Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, a agenda política está totalmente dominada pelos depoimentos na CPI da Covid no Senado Federal. A cada dia que passa, a gente percebe que os membros do governo Bolsonaro envolvidos nesse genocídio que já ultrapassa as 440 mil mortes no nosso país, têm absoluta responsabilidade pela gestão ineficiente, incompetente, mas principalmente criminosa e irresponsável. Mas o fato é que enquanto a cena política é dominada pelos depoimentos no Senado, a boiada segue passando na Câmara dos Deputados, para usar uma expressão do ministro Ricardo Salles, que agora mesmo acabou de sofrer um processo de investigação da Polícia Federal, pelo seu desastre também na gestão do Ministério do Meio Ambiente. Mas quando eu me refiro a passar a boiada, é justamente o aproveitamento que o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente da República estão fazendo no sentido de aprovar medidas draconianas, impopulares, que estão fora do domínio das manchetes dos grandes meios de comunicação. No caso específico, eu me refiro à tentativa de privatização da Eletrobras, uma das maiores empresas produtoras e geradoras e distribuidora de energia elétrica no país, ela está sendo objeto de mais um ato criminoso. Quer dizer, trata-se, na verdade, de um crime de lesa pátria. O Paulo Guedes já tinha dito e já tinha prometido, vocês se lembram, antes mesmo da posse, na época da campanha de 2018, que por ele privatizava todas as empresas estatais federais. Não ia sobrar uma. Essa é a cartilha desse neoliberalismo atrasado, tosco, e que só faz jogar contra os interesses nacionais e, principalmente, os interesses da maioria da população brasileira. Aparentemente, ele não está conseguindo cumprir mais uma dessas bravatas, que ele gosta tanto de bater no peito, para dizer, eu faço e aconteço, mas está tentando se aproveitar agora desse momento para levar a cabo essa venda da Eletrobras para o capital privado. Obviamente, serão agentes do sistema financeiro internacional os interessados nessa mamata. E veja que não se trata exclusivamente de uma empresa. A Eletrobras é uma holding, quer dizer, ela é um mega conglomerado que tem dentro de si também mega empresas. Ali está, por exemplo, a EletroSul, a empresa responsável pela transmissão e geração de energia na região sul do país. Ali está a Eletronorte, que faz a mesma coisa na região norte do país. Ali está a EletroNuclear, está certo? Responsável por algumas usinas de geração ainda de energia nuclear que nós temos no país. Ali está a participação brasileira na Itaipu Binacional, está certo? Que é um empreendimento do Brasil junto com o Paraguai. Um empreendimento importantíssimo do ponto de vista estratégico e da quantidade de energia. Ali está a Chesf, que produz boa parte da energia elétrica gerada para a região nordeste. Ali está Furnas, que é responsável por uma boa parte da energia também gerada e distribuída para a região sudeste. Enfim, Bolsonaro e Paulo Guedes pretendem pegar esse conjunto, está certo? E transferir, privatizar para o capital privado. Isso foi feito na calada da noite, a partir de uma simples medida provisória. Essa medida provisória foi votada ontem na Câmara dos Deputados e deve seguir, então, para o Senado Federal. E caso seja aprovado, a privatização fica com as vias abertas. Privatizar empresas públicas, estatais, num período de recessão, por si só, já é a pior das alternativas, mesmo que seja aquela visão tosca, tacanha, de privatizar para arrecadar simplesmente recursos para o Tesouro Nacional. Nós estamos numa recessão. Os ativos de qualquer natureza, os ativos econômicos, os ativos financeiros, eles se reduzem drasticamente no momento de recessão. Ou seja, as empresas, se forem vendidas, serão vendidas além das maracutaias, das mamatas, que tem a ver com as privatizações anteriores, onde empresas valiosíssimas foram transferidas a preço de banana. No caso da Eletrobras, esse é um risco que se corre. E não apenas esse. A gente está tratando de um bem público, energia elétrica. A gente não está falando de banana, de tomate, de bens que podem ter o seu preço aumentado pela oferta, pela demanda, etc. Não. Energia elétrica, cada cidade só tem uma empresa. Você vai reclamar com a sua empresa e vai dizer, não, não gostei, quero ir para a concorrência. Não tem fio, não tem poste para isso. Essas empresas têm poder absoluto, está certo? De determinar tarifas e também de determinar a qualidade do serviço oferecido. E mais, a gente está passando por um período de seca esse ano, está certo? A gente corre o risco de ter problemas sérios de abastecimento de energia, porque as reservatórias de água da geração hidroelétrica estão baixos. E imagine no período daqui a 5, 10, 15 anos, em que o Brasil certamente vai voltar ao crescimento econômico que nós temos potencial de desenvolver. A gente vai entrar, mais uma vez, num apagão, num estrangulamento. Por quê? Porque a gente precisa de investimento pesado em infraestrutura, em especial na área da energia, na área da eletricidade. E na hora que privatiza, quer dizer, tudo aquilo que os novos investidores privados não querem é ter a responsabilidade dessas cargas bilionárias do investimento necessário. Portanto, o movimento da oposição, o movimento democrático, o movimento sindical, enfim, as forças progressistas, de uma maneira geral, precisam gritar em alto e bom tom que nós somos contra a privatização da Eletrobras e fazer com que os senadores da república se atentem para esse risco envolvido na privatização da Eletrobras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.